Música Aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa a missa da peregrinação em homenagem a São José, padroeiro do Amapá. A imagem do santo chegou à Assembleia e foi recebida por parlamentares e colaboradores da casa. A celebração faz parte da festividade em honra ao dia dedicado ao santo, que será 19 de março. O padre Rafael Donetsky conduziu a celebração e durante a pregação falou sobre a Lei dos Dez Mandamentos. Segundo a Igreja Católica, o padroeiro representa uma figura importante diante de Deus por ter sido escolhido para ser pai de Jesus e protetor de Maria. Além disso, a personalidade de José é vista como um exemplo de homem íntegro, honesto, voltado ao trabalho e à família. São José se tornou o padroeiro do Estado em 2001. A alegria do Senhor, sem a nossa força, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva o nosso Santo José, padroeiro do Amapá. Aplausos. Música Aplausos.